Olha que folga, olha lá, olha que folga que tá, ó, prena estação Pirajá, ó o povo, ó, olha os ônibus aí, ó, ele tá numa folga danada, ó, olha que folga, olha, ei, ei, oi, esse é folgado, olha, olha, tá numa folga, tá numa folga, oi, oi, oi neném, e aí rapazão, olha ele dormindo lá, vai trabalhar rapazinho, Quem disse que quer trabalhar? Eu sou o G Santos, esse catarrinho aqui, ó, olha lá, ó, e aí, oi, 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 é brincadeira? Que folga, meu filha, que folga, meu pai, ei, meu Deus do céu, meu menino, meu papai, ei, tá vendo, o pai chegou rapaz, vamos brincar com os bichinhos, isso meu pai, que folga, 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 tchau, 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 viu, valeu, ah, tem essa aqui, ó, ah, essa é braba, essa é braba, que foi, pitota, essa é braba, é braba, você, não tá braba hoje não, é, não tá braba não, para com isso, o que foi, o que é, vem pra cá, vem, 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 vem bebê, ai, 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 é assim que a gente tem que viver, né, tudo é momento, um abraço a você que tá assistindo de Santos, valeu.